Olá galera, beleza? Esse vídeo aqui eu vou fazer só para mostrar como é que a gente pode se ferrar aqui operando em futuros na Binance, é muito bom, dá para ganhar muito dinheiro, mas é muito arriscado ainda mais com uma alavancagem de 20x como estou aqui, tá vendo? É o seguinte, eu fiz uma entrada aqui, nessa linha azul quando estava 483.41 aqui o preço de entrada, só que eu fiz uma previsão errada, eu segui esse topozinho aqui e falei, ah não vai passar disso e tal, vou botar para baixo, então fiz vendendo, vender curto, eu apostei que o ativo, que a moeda iria cair, desabar e eu iria lucrar com uma alavancagem de 20x, eu estava com 1.000 dólares, dividi em 4, botei 250 aqui para futuros e vim operar com esses 250, você nunca deve operar com a sua banca toda que está lá na sua carteirinha bonitinha, separa um quarto ou um quinto para operar em futuros, para você ter a possibilidade de alavancar, se perder, alavancar a outra parte e tal, para chegar, para não perder a sua banca de uma vez, porque futuros é assim, você vê que eu fiz a entrada aqui, mas eu fiz a previsão errada que iria para baixo e nesse momento ela deu um pico aqui gigante, aquele pump até lá em cima, perdi ali uns 130 dólares, aí ela começou a descer de novo e eu ainda estou na perda aqui ó, de 48 dólares, 50 dólares por aí, aguardando pelo menos ela voltar aqui aonde eu comecei, para ver se merece que eu dê um stop para a operação ou não, ou vejo se vai continuar descendo, para pelo menos sair de um lucrozinho, mas o que eu quero dizer com esse vídeo aqui é o seguinte, existe em futuros a possibilidade de você alavancar o seu capital dezenas de vezes, centenas de vezes, sim, você pegar mil reais aqui e botar e fazer cinco mil reais, não num dia, você não tem que fazer num dia, você tem que fazer uma alavancagem suave, uma alavancagem com consciência, dividindo o valor da sua banca, pelo menos em cinco partes, ou em quatro, para você poder começar a alavancar um valor menor, beleza? Tive que dar uma pausa aqui, que a minha filha chegou aqui no escritório, você vê que ó, já desceu, já chegou aqui mais ou menos no valor que eu comprei, tem as taxas e tal, não sei o que, e eu nunca consegui fazer a entrada certa né, eu botei aqui 483 e tal, aí ó, bateu aqui, está querendo subir de novo. Então, eu posso sair sem ter prejuízo, cinco dólares e tal, mas como eu botei, eu especifiquei aquele valor de 250, que eu dividi a minha banca, eu falei, não, eu posso perder isso aqui, então eu estou arriscando ele aí, que existe sim a possibilidade de ter outra queda aqui e tal, e eu saí num lucro bom, só que é muito relativo isso, cara, é muito relativo, operar em futuros é bom pra caramba, mas pra você que está começando, pra você que ainda não sabe fazer uma análise técnica, uma análise gráfica boa, por exemplo, você vem aqui ó, se eu botar aqui no gráfico, eu estou operando aqui num gráfico curtinho, de três minutos, mas num gráfico de uma hora você vai ter a direção que está indo, o movimento desse ativo, você vai ter uma ideia melhor de como vai funcionar as próximas operações, os próximos candles, então você aprendendo uma análise técnica, uma análise boa, é o melhor caminho, se você chegar, ah eu vi o fulano ganhar mil dólares, dois mil dólares, dez mil dólares, aí você for fazer sem entender nada, acaba se estrepando, acaba se estrepando, porque o bagulho aqui é doido, entendeu, tudo, tudo numa análise gráfica requer um pouco de conhecimento, paciência, não deixar a emoção tomar conta da operação, porque assim você se dá mal, eu fiz a entrada, fiz a entrada, beleza, mas só para então fazer essa entrada, eu separei o capital em quatro e estou arriscando apenas metade. É galera, tive que dar pausa aqui, que o amigo chega aqui, chega aí, aparece aqui meu amigo, deixa eu ver se a carocha dele está aparecendo aqui, é ele ali, meu amigo Leandro está aprendendo, está aprendendo, mas aí enquanto eu dei essa pausa, ó, passou aqui da linha, velho, desceu de novo e eu já saí no lucro, peraí, vou tirar, aí tirei aqui ó, estou com 271, então é assim que funciona futuros, ou você bota para risco, hein, ou você, o Leandro já ganhou um dinheirinho, ou já ganhou um dinheirinho, seguindo as dicas, hein, não pode ter olho grande, bateu a meta? Para, sai fora, isso aí, está aprendendo direitinho, está aprendendo direitinho, aí o meu ardoleiro está lá com as dicas, hein, meu amigo, hein, segue aí o canal, dá like para vocês ficarem da novidade. Então, meu mano, futuros é isso, é muito arriscado, para você que está começando, eu aconselho você aprender bastante, cara, aprender muito, eu estou até, comprei um curso aqui do cara aqui da internet, bom para caramba, estou achando muito bom, o cara é top demais, eu já gastei dinheiro com o curso para cacete, meu, muito dinheiro e a maioria não levava nada, eu via nego de Ferrari, de Porsche, eu quero um Porsche desse também, eu vou fazer esse curso, eu já gastei muita grana, você não imagina quanta grana eu já gastei de curso e esse curso desse maluco está me chamando muita atenção, é um curso muito bom, bem didático, bem explicado, o cara é top, o cara é fera mesmo, o cara é um, não posso dizer guru, que guru já caiu na mesmice, mas o cara é muito pica das galáxias, meu amigo, acabou de meter o nariz no vidro ali na janela, ele foi olhar com o vidro fechado, só ele deu, só ele deu, então galera, futuros é isso, futuro é muito risco, você corre o risco de ganhar muito dinheiro rápido e corre o risco de perder a sua banca bem rápido, por isso que eu fiz esse vídeo aqui no meio de uma operação, eu fiz a entrada, estava me ferrando, foi lá em cima, voltou no valor que eu comprei, desceu e me deixou no lucro, mas isso que está escrito aqui embaixo, preço de liquidação, isso aqui não é Black Friday não, liquidação aqui é a eliminação da sua banca, se você tem mil dólares, está lá na sua carteirinha à vista, você botar ela para futuros, não faz isso, bota um quarto, um quinto, ou se você está começando, bota 10% da sua banca para futuros, para você ir aprendendo, aprendendo, estou fazendo aqui sem traçar um canal, sem traçar uma média móvel, só no olho, mas o ideal é você aprender a traçar uma média móvel, um canal de tendência, um suporte e resistência que é muito importante, um suporte resistência, você tem que aprender sobre isso, então, nesse curso que eu estou fazendo é show de bola, não é meu curso, é o cara daqui da internet, o link está aqui abaixo se você quiser dar uma olhada, eu estou achando top demais, top demais, beleza? E isso aí é o que eu queria passar para você, o risco que é operar em futuro, o risco de ganhar muito e de perder sua banca toda, assim, num piscar de olhos, então não bota sua banca toda, de maneira alguma, para operar em futuros aqui na Binance, tá? Tem mais vídeos aqui no canal sobre futuros, dá uma olhadinha aí que você vai entender o que eu estou falando, valeu? Até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.